Caminhando por Ortigia, encontrei por acaso um barco de resgate, o Rescue People. Contatei com eles e consegui uma entrevista com Miguel Angel, um marinheiro espanhol que trabalha no barco e me mostrou um pouco como era o barco, como funciona a dinâmica do resgate, como são os dias no mar, como é a vida no mar, me mostrou os equipamentos que eles usam, a estrutura que tem. Eu quis entrevistar o capitão também, que disse que não daria entrevistas, mas depois que eu mostrei que estava desligada a câmara, o microfone e tudo, ele conversou comigo. E eu perguntei por que não tinham mulheres no barco, no staff do barco, na tripulação. E ele disse que mulher não combinava com o mar. Eu fiquei com muita raiva, eu discuti muito com ele, porque eu falei, como assim mulher e mar não combinam? Em que século você está? E ele disse, não, mulher no mar é problema. Qualquer mulher, por mais feia que seja, depois de meses no embarcado, ela fica linda. E os marinhãs vão todos brigar para ficar com ela, e vai dar briga no mar, aquela harmonia não vai acontecer. E eu falei, sim, mas porque eles querem ficar com a mulher, a culpa é da mulher, então não tem mulher no barco? E assim foram, minutos, minutos, acho que quase uma hora a gente discutiu sobre ter ou não ter mulher embarcada. E ele foi enfático que não, ele não gosta de ter mulheres na tripulação embarcada, porque é problema, e que já trabalhou durante anos em barcos, e me disse vários exemplos na visão dele que mulher é problema. Eu saí, estava um dia lindo, era um dia de inverno, ensolarado, bonito, a luz brilhava no mar, na água, e eu fiquei tão triste, triste, pensando que porque os homens querem ficar com as mulheres, as mulheres não podem estar no barco. Não é justo. Eu sou mulher e amo o mar. E existem muitas mulheres que amam o mar e que gostariam de estar embarcadas. E porque os homens não conseguem se controlar, a gente não pode ir para o mar? É isso? É essa a sociedade que a gente vive? É triste. Fiquei nostálgica, fiquei triste, fiquei pensativa. E caminhei olhando a paisagem com uma tristeza. E aí E aí E aí E aí E aí